Bem-vindo ao canal Hélio do Novos Colecionadores Vou apresentar para vocês a moeda de 50 centavos 2009 da Argentina Ela tem a seguinte característica Borde serrilhado Uma moeda de bronze alumínio 1.8 De espessura Diâmetro 25.2 Peso 5.8 gramas Reverso 50 centavos 2009 Anverso Edifício Tucumã Orla República da Argentina El União e Libertar Esse edifício Representa um marco histórico da Argentina No século XIX Nós tivemos aí a Guerra da Independência da Argentina De 1808 até 1829 São Miguel de Tucumã foi fundada em 31 de maio de 1565 Por Diego Villarreal E foi palco do acontecimento importante Dentre as quais podemos destacar A Declaração da Independência Em 9 de julho de 1816 Na Casa da Independência Também conhecida Casa de Tucumã Onde o Congresso lá reunido Declarou a Argentina Como Estado Soberano Independente de qualquer país Incluindo a Espanha Em 2008 Foi sede da 35ª Cúpula do Mercosul Na qual participaram os sete presidentes sul-americanos Fica um pouco da história Desse edifício E das características dessa moeda Quem gostou Curta, compartilha Deixe seu like, seu comentário E até o próximo vídeo com novidade para todos Um abraço